Pega seu casaco porque hoje tá frio com neve aqui no Allianz Estêreo. É Juventus contra Torino. Rola a bola, começa o jogo, saída da Juve, vamos nessa. Essa é a escalação da Juventus no gol Cessna. Rabiot vai ser titular com o Locatelli, eles cuidam do meio campo. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. O Torino tá escalado pro jogo. A Juventus desce pro ataque. Lei dá vantagem pra Juventus. Grande roubada na defesa, dentro da área. Bola pro Rabiot. É pra desempatar a tensão. Vlahovic. Gol! O clássico. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Vai ganhando o campo. Desce, segue com a bola. Ritchie. Vlasic. Vai bem. Desarma na defesa. Rabiot. Vlahovic com a bola. Vlahovic com a bola. Adriano Rabiot. Chiesa com a bola. Quero ver! Bola cruzada pra trás. Vlahovic. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Vai empatar. Atenção! Para trás. Bola cruzada. Providencial. Que bloqueio! O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Vlahovic com a bola. Vlahovic. Ele prende e tenta achar espaço. Sobra campo. Vem o contra-ataque. E eles perdem a bola no ataque. Vlahovic. Foi pro Bremer. Vlahovic com a bola. Recebe o passe. Machini. Dá a ponta. Corta pra dentro. Bom. Rabiot. Defendeu. Atenção. Tá em jogo. Rouba a bola na boa na moral. Na defesa. Trabalhou bem o goleirão. Vilani. Se a bola entra. O time ficava com dois atrás do marcador. E ia dificultar ainda mais o trabalho de correr atrás do empate. Ah, tô contigo. Defesaça. E pelo menos dá pra respirar um pouquinho com a bola no pé, amigo. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Passa pro Rabiot. Segura. Procura a jogada. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre. Escanteio batido. Veio fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. Apita pela última vez. A arbitragem acaba. Primeira etapa do jogo. Começou. Com a derrota parcial do Torino. Um gol atrás do placar. Vamos nessa. Segundo tempo. Bloqueado. A bola sai. É escanteio. Escanteio. Tá na área. Gol. Um a um no placar. Jogo aberto. Duván Zapata. Filipe Costete. Rabiot. Bremer. Fadioli. Lateral tá livre. Tem corredor aberto. Federico Chiesa. Costete com a bola. Costete. Vlahovic com a bola. Corta o passe. Bem no lance. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Protege. Tem marcação. Na bola. Que retomada. Zanabria. Mantém a bola. Usa o corpo. Tá esperando abrir uma brecha. Bom desarme na hora certa. Afasta o perigo. McKinney. A Juventus. Desce pro ataque. McKinney com ela. Rote preciso. Sem pênalti. Elite. Vlacid. Bola. De pé em pé. Buscando o gol da vitória. Olha o cruzamento pra trás. Belo desarme. Acaba o perigo. E a torcida da Juventus aumentou o volume depois dessa roubada. Não querem saber de empate, Villani. Vem descendo em direção ao gol. Olha o corte. Da ponta pelo meio. Arro que bancada. Quero chute. Pra fazer e desempatar. E quem gostou demais foi o técnico, o Guga. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Danilo. 40 minutos na segunda etapa. Placar apertado. Protege a bola. Arrisca que dá. Recupera a bola na área. Tenta proteger a bola. Schurz. Se vacilar aí. É bem um gol. Segura a tensão. Quero espaço. Passe interceptado. Vale a pressão. Tá aí. O apito final.